E lembrando que Mato Grosso do Sul está sob uma intensa onda de calor que começou no fim de semana passado e vai até amanhã, pessoal. E atenção, porque além do rotavírus, a gente precisa se hidratar. Hidratar para driblar esse calorão. A parada obrigatória dos alunos é no bebedouro. Entre um exercício e outro na educação física, pausa para tomar água. A gente faz um período de exercícios, cada um passa uma vez e aí a gente libera eles para hidratação. Nós temos os nossos bebedouros aqui do lado da quadra, onde os nossos alunos conseguem se hidratar. Já os alunos menores, nestes dias de calor intenso, têm até um tempo para brincar neste espaço reservado pela escola, no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande. Depois eles se secam, trocam de roupa e voltam para a sala de aula. E nós temos a preocupação de também levá-los para o aquaplay no momento mais quente do dia. No caso, se for de manhã, ali próximo às 11 da manhã e à tarde ali, a partir das duas da tarde, a gente já prepara o ambiente para eles. As altas temperaturas registradas desde o fim de semana confirmam que Mato Grosso do Sul enfrenta uma onda de calor em pleno inverno. A previsão indica que o clima árido deve continuar até quinta-feira. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, os termômetros oscilam entre 35 e 41 graus em várias partes do estado. E a umidade relativa do ar varia entre 8 e 20%. A tendência é que ao longo dos próximos dias a umidade se mantenha, principalmente na região centro-norte do Mato Grosso do Sul, umidade abaixo dos 20%. Na faixa mais sul, abaixo dos 30%. E essa característica que é normal do inverno fica mais potencializada com a atuação da massa de ar mais quente. O aliado para enfrentar o calor intenso é a hidratação. A gente tem que fazer com que metade mais ou menos dessa hidratação venha só da água. O resto pode vir das frutas, das verduras, se a pessoa beber tereré, por exemplo, pode vir do tereré. A gente só pede para a pessoa evitar alimentos que tenham, e bebidas principalmente, que tenham açúcar e cafeína, porque elas pioram a hidratação. Mas além de tomar água, a nutricionista explica que é necessário manter o corpo hidratado. Evitar bebida alcoólica, evitar fazer exercício físico nos piores horários, onde está muito quente, onde está muito seco, porque senão a gente acaba, ok, hidratando o meu corpo o suficiente, mas fazendo com que ele libere muito mais água. Outro cuidado essencial nos dias quentes é com a pele. Evitar no banho buchas, que você vai esfregar demais a sua pele, porque acaba tirando a proteção natural, e sabonetes que tenham também muito poder de limpeza. Utilize sabonetes mais hidratantes na hora do banho, também a água não tão quente, um pouquinho mais morna, e evite o uso de buchas, porque ela acaba machucando mais a pele e retirando essa hidratação natural. Para quem não gosta do calorão, uma boa notícia, no próximo fim de semana deve ter uma mudança no clima. A previsão aponta que entre a tarde de quinta e sexta-feira, uma frente fria deve avançar para o estado, e trazer aumento de nebulosidade e queda significativa nas temperaturas. E a gente torce, né Mari? Torce para que comece, né? Chegue frio, chegue chuva, chegue alívio para todos nós, tá bom?